Pessoal, muito bom dia! Nesse vídeo de hoje eu vou estar tirando uma dúvida que uma galera está me mandando lá no Instagram Iago, se eu não conseguir tirar todos os meus documentos, eu consigo trabalhar somente com o NIF? Eu consigo arrumar trabalho somente com o número do contribuinte? Cara, muita gente tem essa dúvida e eu vou estar respondendo para vocês agora nesse vídeo Presta atenção aí e vamos que vamos! Pessoal, eu acho que eu já falei em outros vídeos aqui, tá? Que é o seguinte, os documentos são muito importantes aqui em Portugal Se você está chegando aqui e pretende se estabilizar, você pretende seguir a sua nova vida aqui Você precisa, o mais rápido possível, você tirar a sua documentação, beleza? Iago, mas quais são as formas de eu tirar a minha documentação? Já falei para vocês em outros vídeos Cara, é você tendo um contato aqui, um amigo seu, algum contato que vai te ajudar de graça, beleza? Ele vai simplesmente assinar os seus documentos para você e te ajudar a você tirar os seus primeiros documentos, tá? Essa é a primeira forma A segunda forma é você pagando, entendeu? Você pagando alguém para te ajudar a ir lá e tirar os seus documentos, beleza? Essa é a segunda forma e muita gente faz isso Não me perguntem se é certo ou se é errado porque eu não sei dizer, beleza? Eu sei que existe essa segunda forma também, beleza? A terceira forma é você tentar tirar sozinho Que eu acho mais complicado Eu acho que hoje em dia ninguém consegue tirar sozinho, entendeu? Lá atrás, em 2018, eu consegui tirar minha documentação toda sozinho Não sei porquê, mas aconteceu de eu tirar tudo, tudo sozinho, beleza? Então é o seguinte Cara, para você que tem dúvida Se tem como você trabalhar somente com o número do contribuinte Tem sim, tá? Tem sim, mas não vai ser fácil Nem todas as empresas vão querer te contratar somente com o número do contribuinte, tá bem? Vocês querem a realidade, eu estou passando aqui a realidade para vocês, beleza? Nem todas as empresas vão querer contratar vocês somente com o número do contribuinte Você precisa ter, pelo menos, pelo menos Número do contribuinte, conta no banco, tá? Essas duas você precisa ter E, se calhar, atividade aberta Se você tiver esses três documentos, já facilita para você conseguir um emprego Para você se desenrascar, tá? E começar a entrar dinheiro Começar a cair dinheiro na sua conta Então, pelo menos, esses três documentos você precisa ter NIF Atividade aberta E a conta no banco Você, com esses três documentos, você consegue arrumar algum trampinho Para se desenrascar Ah, Iago, mas beleza Eu posso trabalhar no Uber Eats Eu posso fazer entrega para algum restaurante Cara, maravilhoso Já vai entrar algum dinheiro na sua conta, beleza? Mas depois, se você quiser dar um passo adiante Arrumar um trampo melhor Que torna uma empresa melhor O que você tem que fazer? Você tem que correr atrás da sua segurança social, tá? Tem como você tirar É... Tem como você tirar a sua segurança social É dando entrada no recibo verde, tá? É uma forma de você conseguir o número da segurança social Hoje em dia, não sei se está demorando Se não está Não sei como que está isso Mas é uma forma Tem pessoas aí Que te levam lá Advogados Ou pessoas mesmo Que te levam lá Vai lá junto com você E dá o jeito dela E você consegue Esse documento também Tá? Ou a outra forma é o quê? Você achando uma empresa boa Que ela vai te dar Um contrato de trabalho E a partir dali O seu número da segurança social vai vir Tá? São algumas formas que tem Para você conseguir O seu número da segurança social E conseguir um trabalho melhor Beleza? Porque é o seguinte As empresas grandes É difícil ela te contratar Sem documento nenhum Só com o número do contribuinte Só com a conta no banco É difícil, tá? É difícil Então assim Cara, você que está chegando aqui Você tem que agilizar a sua documentação O mais rápido possível Eu estou vendo gente aí Que está meio que iludida Está meio que iludida Em questão de moradia Em questão de como que as coisas funcionam aqui Está achando que vai chegar aqui E vai ser tudo maravilhoso Tá? E não vai, cara E não vai Tá? Pode ser que sim Não estou jogando areia no sonho de ninguém Mas assim Pode ser sim Que você chegue aqui E dê tudo muito certo Tá? Mas também pode ser Que chegue aqui E você quebre um bocadinho A cara no começo Entendeu? Eu estou vendo gente Sem contato nenhum Indo para uma cidadezinha Muito pequena Muito distante Sabe? Onde assim É difícil Você conhecer pessoas Tá? Então é o seguinte Abre o olho de vocês Tá? Abre o olho de vocês Eu sei que quando a gente está no Brasil A gente fica muito ansioso Fica vendo só vídeos bons aí Tá? De pessoas vindo Ah, vem para cá Que aqui está bom Vem para cá Que aqui está bom Chega na hora Meu irmão Todo mundo pula fora Ninguém te ajuda E no final das contas Você se ferra Por que que eu indico Cidade grande? Cidade grande Tudo acontece Tá? Cidade grande Você encontra pessoas Para tirar seus documentos Você dá seus pulos Você bate um papo com um Bate um papo com outro E daqui a pouco Você já está com tudo bonitinho Entendeu? Igual falei Muitas das vezes Você vai ter que pagar Para fazer algumas coisas Mas rapidamente o trem anda Agora numa cidadezinha Numa aldeia Uma cidadezinha muito pequenininha Se você não tiver contato Para já no seu começo Pode ser um pouco mais complicado Entendeu? Então pessoal Cara Isso eu queria passar para vocês Tem muita gente falando Ah eu vou para tal lugar Porque é na fábrica Lá está contratando muita gente Beleza Vocês sabem se na fábrica Eles vão te contratar Só com o NIF Vão te contratar Sem documento Então assim É tudo E isso tem que colocar Na ponta do lápis Um restaurante aqui Em Lisboa Se você for lá Só com o número do contribuinte Se calhar Ele vai te dar trabalho Entendeu? Por que? Eles precisam de gente Para trabalhar E sempre nos restaurantes Estão contratando pessoas Se você for lá Só com o número do contribuinte A conta no banco E se calhar Com a atividade aberta Eles vão te dar um emprego Uber Eats Aí ó Globo Esse estreco aí Entendeu? Se você tiver Pelo menos esses três documentos básicos Você consegue trabalho Entendeu? Agora vai numa fábrica Só com o número do contribuinte Para ver se eles vão te dar trabalho Ele vai mandar você embora E voltar quando você estiver Com todos os documentos Entendeu? Então é o seguinte Tem muita gente iludida aqui Vou ir para lá Para trabalhar na fábrica Você tem documentação Você tem documentação Você vai chegar aqui Na primeira semana Seus documentos todos Vão sair na primeira semana É isso que vocês Têm que colocar na ponta do lápis Então assim Estou vendo muita gente iludida aí Quem sou eu Para falar que eu estou certo Ou que eu estou errado Tá? Mas eu sinto a necessidade De passar A minha visão para vocês Tá? Vocês estão me acompanhando aqui Vocês querem Que eu mostre a realidade Para vocês Não estou aqui Para iludir ninguém Tá? Então Prestem atenção É... Comecem a ver realmente A realidade Para vocês Não chegar aqui E quebrar a cara Muita gente Que está me seguindo aqui Às vezes É o único tiro Que ela tem para dar Tiro que eu estou falando É o seguinte Questão financeira Se você chegar aqui E errar Meu irmão Você vai voltar para o Brasil Com a mão na frente Para trás Você não pode errar A gente que está saindo do Brasil Para vir para cá A gente tem uma margem de erro Tá? A gente tem uma margem de erro Ainda mais que não tem muito dinheiro Eu não tinha muito dinheiro Tá? Eu por pouco Tá? Porque eu não voltei para o Brasil Entendeu? Eu não voltei Porque eu persisti Tá? Quem está perto de mim aqui Sabe Eu não voltei Porque eu persisti E graças a Deus Eu consegui dar a volta por cima Mas não Foi fácil Tá? Então é o seguinte Você que está se preparando Para vir para cá Bota o pezinho no chão Começa a ver Realmente Porra Tem uns mosquitinhos aqui Nesse ambiente Que eu vou falar para você Começa a botar O pé no chão Tá? Porque é o seguinte O trem é feito Se você chegar aqui E der tudo maravilhoso Very nice Muito bom Tá? Agora Se você passar por um aperto Meu irmão Vai ser poucas pessoas Que vai te ajudar Tá? E olhe lá E muito cuidado Muito cuidado Você que está vindo Com um filho pequeno Tá? Você que está vindo Aí Com dois Três filhos Beleza? Ainda mais assim Você que é mãe solteira Ou pai solteiro E está vindo com um filho Tá? Muito cuidado Tá? Muito cuidado Porque é o seguinte Gente Para uma pessoa sozinha Já é muito difícil Já é muito doloroso Tá? Agora imagina Você com uma criança Uma pessoa sozinha Passar necessidade Ou passar algum aperto Tá? A pessoa se desenrasca Mas agora Uma mãe com uma criança Um pai com uma criança É complicado Eu estou falando isso Porque eu já vi Cada situação aqui Que eu não gosto De ficar expondo A vida de ninguém Eu já vi Cada situação aqui Se eu falar Você vai falar assim Será que é verdade? O Tiago está jogando areia No nosso sonho Está querendo falar aqui Um monte de coisa Para enganar a gente Então assim Eu procuro nem falar nada Mas eu já vi Cada situação aqui Que se eu contar para vocês Vocês ficam de boca aberta Tá? Vocês vão falar que é mentira Que isso acontece com os outros Com a gente não acontece Então assim Eu já vi muita coisa Acontecendo aqui Tá? Então o que eu puder fazer Para alertar vocês Passar a minha visão Para vocês Eu vou fazer Beleza? Pessoal Então é isso Tamo junto Se vocês gostaram Deixa o like aí Se não gostou Deixa o dislike E a vida que segue Para cima Sem medo de errar Grande abraço Tchau 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 Tchau